Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ataquei na naveira E os bico não entendeu E ela ficou pousada E pousada adição Se fudeu Atraquei nas naveiras E os bicos não entendeu E ela ficou pousada E pousada Tu se fudeu Mas o menor passou Mandando um refrão louco E ela ficou sem graça E o moleque lançou de novo Atraquei nas nave Pode encostar Tô pesado Tô fechado E hoje ela já quer colar Mas eu falo pra ela Fica de longe Não tenta feitar Porque a tropa te consome Atraquei nas naveiras E os bicos não entendeu E ela ficou pousada E pousada Tu se fudeu Atraquei nas naveiras E os bicos não entendeu E ela ficou pousada E pousada Tu se fudeu Atraquei nas naveiras E os bicos não entendeu E ela ficou pousada E pousada Tu se fudeu Ataquei nas naveiras E os bicos não entendeu E ela ficou pousada E pousada E pousada Tu se fudeu Ataquei nas naveiras E os bicos não entendeu E ela ficou pousada E pousada E pousada Tu se fudeu Mas o menor passou Mandando um refrão louco E ela ficou sem graça E o moleque lançou de novo Ataquei nas naveiras E os bicos não entendeu E o moleque lançou E o moleque lançou E o moleque lançou E o moleque lançou Ataquei nas naveiras E os bicos não entendeu E ela ficou pousada E pousada Tu se fudeu Ataquei nas naveiras E os bicos não entendeu E ela ficou pousada E pousada Tu se fudeu E ação Ataquei nas navegas E ação E ação E ação E ação